Música Como você se sentiria se estivesse voltando de um shopping uma noite e uma quadrilha de bandidos obrigasse a parar o carro, descer, entregar o carro e todos os objetos de valor? Imagine seu carro comprado com tanto sacrifício e todas as suas compras, seus documentos? Agora imagine a hora que eles estão nervosos, gritando, ameaçando você. Passam três viaturas da polícia exatamente ali. Os policiais veem tudo o que está acontecendo, mas só uma viatura para. O policial que está dentro dela sozinho enfrenta os bandidos, que desaparecem em segundos, sem levar absolutamente nada. Qual seria sua atitude com aquele policial? Como você se sentiria sabendo que ele salvou você, seu carro, suas coisas e especialmente sua vida? Há muito tempo atrás, alguém sozinho enfrentou o poder do mal. Alguém precisava enfrentar o mal e pagar o preço do pecado. O próprio Deus, através de Jesus, decidiu fazer isso. Através de símbolos, ele mostrou isso para o seu povo. No tempo de Moisés e do povo de Israel, era preciso matar um cordeiro. Um cordeiro simbolizava alguém que morreria em seu lugar. Uma demonstração de salvação. Chegou, porém, o dia em que Jesus veio, nasceu como uma criança indefesa. Num curral, em uma manjedoura onde animais comiam. Cresceu, se tornou um jovem, foi um jovem. E quando tinha 30 anos, recebeu uma tarefa de começar seu ministério. Dá para imaginar as pessoas seguindo a Jesus e querendo estar perto dele? Gente querendo ouvir a sua palavra, querendo contar das suas lutas e receber um bom conselho. Até o dia que ele foi morto, morto numa cruz. Ele assumiu o seu lugar, enfrentou o mal e venceu por você e conquistou a sua salvação e liberdade. Ele morreu, ressuscitou, voltou para o céu e hoje está ajudando a cada filho, entendendo exatamente o seu sofrimento e a sua luta. Pelo que aconteceu com Jesus na cruz para libertar você, ou pelo que pode acontecer hoje com tanta violência, dá para entender o que significa salvação? A Bíblia, porém, tem muito mais a lhe ensinar. O que foi o resultado final do pecado? Romanos 5.12 afirma Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. O texto é claro. Todos os seres humanos estávamos condenados à morte. A Bíblia afirma, não há justo, nem sequer um. Não há quem busque o bem. Todos pecamos, todos estávamos condenados à morte, pois o salário do pecado é a morte. Vem a pergunta. Pode você, sozinho, resolver o problema do pecado? Jeremias 2.22 diz Pelo que ainda que te laves com a salitre e uses muito sabão, a mancha da tua iniquidade está diante de mim, diz o Senhor Deus. Desde o ponto de vista humano, não há nada que o homem possa fazer para resolver o problema do pecado. Talvez por isso, o ser humano moderno prefere afirmar que não existe pecado, que tudo depende da mente de cada um. Mas a Bíblia é categórica. Pecado é transgredir os princípios eternos protetores da vida que Deus estabeleceu para o ser humano. E quando o ser humano quebra esses princípios, não há nada que possa fazer para resolver o seu problema. Como resolveu, então, Deus o problema do pecado? João 3.16 diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, por causa do pecado, o ser humano estava condenado à morte. Mas aí aparece Deus e seu maravilhoso amor. Por amor, Ele entrega seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Jesus não merecia morrer. Não tinha por que morrer. Ele veio a este mundo, foi tentado em tudo, mas não pecou. Ele merecia a vida. Mas o ser humano, sim, tinha pecado e estava condenado à morte. Agora, Deus, por amor, permite uma troca na cruz do Calvário. A morte que nós merecíamos, Jesus toma para si. E a vida que Ele merecia, nos entrega a nós. Jesus era consciente disso quando esteve nesta terra. Como Jesus descreveu a sua missão? Em Lucas 19, 10, Ele diz Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A missão de Jesus nesta terra era buscar, era correr atrás do ser humano. Desde o jardim do Eben, o homem se escondeu atrás de uma árvore. Sempre viveu escondendo-se, fugindo-se. Não queria se confrontar com Deus, nem consigo mesmo. Cristo vem nesta terra para procurar o ser humano. E finalmente o encontra. A salvação acontece em sua vida quando você deixa-se encontrar por esse Senhor Jesus que veio a este mundo para procurar você. Hebreus 4, 15, responde uma pergunta interessante. Jesus cometeu algum pecado quando esteve nesta terra? A Bíblia afirma, porque não temos um sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém um, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Portanto, como já afirmamos antes, ele merecia a vida, porque não pecou. E como pagou Jesus a nossa Bíblia? Isaías 53, 3 a 6 afirma. Era desprezado e rejeitado dos homens. Homem de dores e experimentado nos sofrimentos. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e o de Deus. Mas ele foi ferido por causa das nossas transcrições. E esmagado por causa das nossas necidades. O castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, fomos arados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quer dizer, o preço de nossa culpa caiu sobre ele. Porque voluntariamente ele se ofereceu. O que aconteceu para garantir a nossa salvação? 1 Coríntios 15, 20 e 22 dizem Mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Sendo ele as primícias dos que doem. Porque assim como por um homem veio a morte, Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, Do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Ou seja, A ressurreição de Cristo é o selo definitivo De que a nossa salvação está garantida. Porque se Cristo simplesmente tivesse morrido E não tivesse ressuscitado o diabo Tinha todo o direito de pensar que ele tinha vencido. Cristo morreu. O inimigo venceu. Mas acontece que Cristo ressuscitou E com sua ressurreição Garantiu definitivamente a nossa salvação. E agora? Depois de conhecer a oferta de salvação através de Cristo, Ele espera que você primeiro creia nele De todo o coração. Em segundo lugar, que você o aceite Como seu único e maravilhoso Salvador. E em terceiro lugar, que você abra a porta de seu coração. Apocalipse 3.20 diz Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa E com ele cearei E ele comigo Jesus está batendo a porta de seu coração neste momento Quer você deixar entrar o seu maravilhoso Salvador? Deus sorriu pra mim Deus sorriu pra mim Deus sorriu pra mim Ele me salvou Deus sorriu pra mim 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 Deus ouviu pra mim Deus é bom demais